a galera dica para quem tá querendo comprar smartphone mas tá com a grana curta olha essa dica dá conferida em smartphone da xiaomi pessoal tem muita gente que não conhece a marca da xiaomi ainda esse aqui é o 62 por exemplo vou até deixar o link de referência dele na descrição é um dos aparelhos de entrada da xiaomi olha só da xiaomi né acho que tá desfocado aí é um dos aparelhos aparelhos de entrada da xiaomi super acessível link dele tá na descrição acessa dá uma conferida filme em 4k tem impressão de digital tem a tela gigante filme 4k pessoal eu já trouxe vários vídeos aqui no canal que eu usei ele para gravar e às vezes eu tava precisando ser rápido assim queria fazer uma gravação rápida para vocês 4k tem um led é de metal super bonito super bem construído e não é um aparelho super cara super bonitão olha só entrada tipo c padrão novo de entrada né sai áudio por cima sai áudio por baixo o cara é top muito legal e preço acessível então para quem tá procurando smartphone hoje não sai desse vídeo sem antes olhar a xiaomi principalmente se você tá querendo economizar super fininho ó bateria dura o dia todo entrada para para operadora cartão de operadora ele tem também aqui em cima o infravermelho nessa bolinha que é para você poder mudar canal de tv ar-condicionado se tiver o infravermelho no seu ar-condicionado pelo celular você controla tudo então assim super legal e é da xiaomi mas muita pessoa acha que celular da xiaomi ruim se você tem um celular da xiaomi em galera tá vendo aqui nesse vídeo deixa aqui nos comentários a opinião sobre os aparelhos da xiaomi né porque às vezes você pode economizar muito você não precisa gastar uma fortuna e às vezes pegar um smartphone que nem é tão bom assim só porque ele tem uma marca mais conhecida não precisa né dá uma conferida o link tá aí na descrição acessa dá uma olhada nos aparelhos da xiaomi a xiaomi tem muita coisa bacana muita coisa legal para vocês né e eu falo galera porque porque é uma marca chinesa mas a galera acha que smartphone chinês é ruim né por conta do histórico dos produtos ruins que tinham no passado da china só que smartphone hoje pessoal no mundo não tem como você é uma fabricante fazer sucesso com aparelho ruim não tem como porque todo mundo utiliza celular todo mundo já tem um padrão de qualidade para smartphone setado um nível mínimo que aceita como padrão de qualidade né então não precisa ter medo porque a chinês deve ser ruim não não é ruim é muito bom 64gb de armazenamento tá não é 32 é 64 é então galera dá essa conferida porque às vezes você gasta uma grana pega um aparelho que não é bom só porque é de uma marca mais conhecida mas cara xiaomi é muito top né tem muita gente que já descobriu isso mas tem muita gente que ainda não descobriu então dá uma conferida se você tá com uma grana apertada precisa comprar um smartphone mas tá com a grana curta dá uma olhada com carinho na xiaomi estuda os aparelhos da xiaomi tenta encontrar dentro da linha deles um que atende a sua necessidade e roda um android você baixa qualquer coisa aí youtube facebook instagram é roda o sistema do google né não é igual a huawei que teve a briga com os estados unidos lá e que alguns aparelhos da huawei você tem bastante problema aí porque você não tem acesso a playstore não xiaomi você tem acesso à playstore você baixa é o android é o android como outras marcas também tem então dá essa conferida porque às vezes dá para você economizar muito cara pegando um xiaomi que vai fazer lindas fotos tanto na câmera traseira como na frontal vai fazer lindos vídeos e cara você às vezes acha que que a marca é ruim mas não é ruim a marca é muito boa né quem tiver xiaomi deixa aí nos comentários vai ser legal saber a opinião de vocês vocês também sobre a xiaomi você indicaria xiaomi para quem tá precisando economizar e precisa ter um bom smartphone para agora sabe não pode esperar precisa ter um bom smartphone deixa nos comentários vai ser bacana ver a opinião de vocês e o link para esse aparelho como eu sei para vocês tem na descrição acessa vocês vão curtir olha esse pack dele olha com carinho foi como eu falei para vocês aqui super rápido já trouxe vários vídeos também fazendo vários testes com ele é aqui no canal se você procurar você vai encontrar também deixa o like ativa o sininho se inscreve aqui no canal tá bom e é isso aí gente quem tiver com a grana curta aí quer pegar um smartphone para agora dá uma conferida na xiaomi porque vale super a pena beleza se inscreve ativa o sininho deixa o like e até o próximo vídeo tchau